Ei, calma, nada disso, olha pra mim, você tá olhando pra mim? Que linda, cara! Linda, linda, linda! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? E hoje um bicho sensacional. Eu, olha o cenário que eu escolhi, estamos aqui na Marina do Davi, que é uma marina onde todos os barcos, a grande parte dos barcos amazônicos se unem, onde vivem pessoas, enfim, é uma comunidade. E por que eu escolhi esse lugar pra falar desse bicho que eu tanto respeito? Eu sei que vocês vão falar de novo, Richard. Nossa, você já falou que você ama tal serpente, ama tal serpente? Beleza, ok? Existem três serpentes no Brasil que eu sou apaixonado. Uma delas, que vocês já viram gravar diversas vezes, é a hidrodinácea gigas, que tem diversos nomes. Aqui na Amazônia chama de pepel, no Pantanal eles chamam de surucucu do Pantanal. Outra é a famosa caninana, aquela preta e amarela. E é justamente a terceira que é muito similar a essa caninana. Ela é chamada popularmente de papa pinto. Que serpente, que serpente de personalidade. Amo, amo. Deixa eu interromper um minuto, cara. Não leva mais tempo que isso pra dividir com vocês os resultados que eu pessoalmente tenho obtido dentro de uma plataforma de investimento chamada Binomo. Dá uma olhadinha como é que eu opero nela. Tô na minha conta real. Observando o gráfico, tá bem descendente. Eu acredito que pela curva aqui, tá vendo que tá tudo pra cima? Ele vai ter que subir. Vai ter que subir. Então eu vou fazer um investimento... Vou manter R$400,00? Vou ser moderado? Não. Vou ser mais audacioso. R$800,00. E acredito que ele vai começar a subir agora. Olha lá. Vamos lá. Vamos acompanhar. É isso. Pode explodir lá pra cima. Excelente. Vai. Opa! Meu, sensacional. Olha. R$1.464,00 de rendimento com investimento de R$800,00. Existe uma técnica? Claro que existe. Você tem que começar a observar os gráficos, entender os gráficos e pra isso você precisa de tempo. Pra isso o Abnomo vai te dar R$1.000,00 de bônus. Pra que você realmente treine e possa entender como o sistema funciona. A partir daí você tem a tua conta real. A partir de R$400,00 começa a fazer aqui os investimentos. E os caras vão te dar assessoria 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem ter alguém pra responder todas as dúvidas. Beleza? Você pode fazer do celular, como é em qualquer lugar que tenha sinal. Ou você quer operar do seu computador em casa, como você achar melhor. Na descrição do vídeo tem um link. Aí você vai lá, conhece, baixa o aplicativo, começa a trabalhar na conta demo e topal. Beleza? Vamos voltar pra conhecer melhor a respeito da Pseudis. Por que Papapento? Porque um dos principais alimentos dela são justamente aves. Porque ela tem um comportamento muito arborícola. Ela, como a caninana, desce pro solo, mas ela adora ficar... É semi-arborícola. Ela adora árvores. Um bicho que existe aqui na América do Sul e existe em Trinidad Tobago. Subespécie diferente, mas é o mesmo gênero e espécie. Mas a que eu mais gosto mesmo é essa cor meio amarelada. É um cinza amarelado com um vermelho na parte gular. Que foi justamente esse encontro no Espírito Santo. Uma serpente que pode crescer até 3 metros de comprimento. É um colubrídio muito parecida com a caninana. Difere realmente na cor. Mas vocês sabem que cor não é o que define uma espécie, né? Eu gosto de serpente com personalidade. É o tipo de serpente que não arreda pé. Ela tem aquele S. Ela faz aquele S maravilhoso de dizer assim... É sério que você vai me encarar? É sério mesmo? Ela realmente não foge a um confronto. Eu gosto de serpente que tem essa personalidade. Apesar de ser uma serpente aglifa, ou seja, ela não tem dentes inoculadores de peçonha. E ela, pra falar a verdade, o bote dela, ela tem todo esse display, né? Ela, inclusive, tem um achatamento que a gente chama, quando ela tá muito brava, um achatamento lateral. Ela parece que ela forma um papo. Que nem a caninana, forma um papo assim, ela faz aquele S e ela dá uns botes longos, porque é uma serpente bastante longa e magricela. E o bote dela não dá em nada. Cabeça arredondada, se pegar no dedo, olha, meu, diferente de uma jubóia, que também é aglifa. Mas quando pega, os dentes são voltados pra trás e realmente prendem a presa. Que é um tipo de alimentação diferente que ambas fazem. O que que fazem os boídeos diferentes dos colobrídeos? Os boídeos, isso na maioria, né? Alguns colobrídeos também tem esse comportamento de agarrar a presa, enrolar o corpo musculoso, asfixia, mata, engole pela cabeça. Os colobrídeos, a grande maioria, tem uma técnica diferente. Elas engolem praticamente vivo o alimento. Eu já testemunhei em zoológicos, por exemplo, você alimentar com um camundongo, ela vai abocanhar e se o camundongo tá vivo, ela engole vivo. Ou seja, ela engole a presa viva. São serpentes que têm um comportamento e isso faz com que eu seja apaixonado por elas próprio. A coloração que eu mais gosto foi ali no Espírito Santo que eu encontrei. Mas eu tive um encontro muito especial nesse ambiente aqui amazônico. Aliás, não muito longe daqui, eu tava realizando um trabalho junto com a Ampa, de botos vermelhos na praia. Eles estavam capturando os botos, marcando os botos, fazendo uma série de procedimentos nos botos. E aí, eu tava ali passeando, não tava fazendo nada e eu como não consigo ficar sem fazer nada, enquanto eles estavam organizando uma série de questões, eu fui ali olhar um pouco a vegetação e surpresa, num oco de árvore, eu vi que tinha uma movimentação. Eu pus a lanterna, eu vi que tinha alguma coisa ali dentro. E eu fiz o que não se deve fazer. Eu enfiei a mão no oco da árvore. Enfiei a mão e o que saiu de lá dentro? Uma papapinto, cara, que deu um show. Putsalá! 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 De início, a primeira coisa, eu acho que tá com um bicho que vai te arrebentar, né? Como eu conheço serpentes, pude identificar na hora, sabia que ela era absolutamente inofensiva, saquei ela lá de dentro e comecei a brincar com ela. No início, ela tava meio nervosa e se posicionou daquele jeito, e depois ela relaxou e o meu encontro foi absolutamente maravilhoso, cara. Um bicho com dois metros de comprimento enrolou no meu braço. Uma surpresa, um encontro maravilhoso. São colubrídeos, assim como as caninanas, que você vai encontrar onde? Normalmente no extrato arbóreo. Isso não significa que ela viva somente lá. Ela pode descer em terra, ela procura presas em terra, como também, como roedores, como também procura presas nesse extrato arbóreo. Especialmente o que vive no extrato arbóreo? Lagartos vivem no extrato arbóreo e vivem aves. E ela se especializou em aves. Isso não quer dizer que ela também não busque mamíferos. Uma serpente e um encontro sensacional. A gente tem imagens de como foi esse momento onde eu cheguei e descobri essa serpente. Eu quero viajar com vocês no tempo e lembrar desse encontro que pra mim foi o mais bonito com essa serpente. Que não é tão abundante como a caninana. É realmente mais raro de você encontrar. E foi pra mim uma alegria incrível. Nossa senhora! Puxa lá! Puxa lá! Puxa! Ei, calma. Nada disso. Olha pra mim. Você tá olhando pra mim? Que linda, cara! Linda, linda, linda! Não peçonhenta, mas muito rápida. Muito rápida. Conhecida como Papa Pinto. Linda, linda, linda! Bocana quadrada. Esse bicho aqui é inofensivo. Só que é mordedor. Tudo é um manejo. Se você quer manter o bicho calmo, você tem que ter os momentos calmos. Olha como ela já tem mais confiança. Olha como ela já tem mais confiança. E aí? Sensacional, não é verdade? Tem coisas que na nossa vida a gente sabe que não vão acontecer novamente do mesmo jeito. E a beleza do meu trabalho, que como objetivo é justamente gravar, a gente consegue eternizar esses momentos como esse aí. Foi sensacional esse encontro. Já que estou nesse ambiente amazônico, cheio de barcos, eu queria lembrar vocês e que a gente viaja para a Amazônia regularmente. novembro aqui, a gente trouxe mais de 70 pessoas para a Amazônia. E você pode ser uma dessas pessoas. Ano que vem, a gente está pensando a cada dois meses de trazer vocês, viajar num barco desses, não como esse que é, mas mostra lá aquele barco lá, mais regional ali, pelo menos o topo dele. Um barco mais regional, onde você pode navegar três dias comigo pela Amazônia. Amazônia. E se tiver sorte em encontrar serpentes, mas vai nadar com boto, vai ter focado de jacaré, comunidades indígenas, está na descrição do vídeo. Vem comigo. Sensacional. Obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana tem que bicho é esse. Aciona lá o sininho, compartilha e manda os comentários. Que bicho brasileiro você gostaria que a gente contasse a minha experiência pessoal? Escreve para nós. Tamo junto.